Bom dia, pessoal! Aqui é o Rafael Yante, do Educar Imóveis. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o desafio dos 30 dias, por que eu estou fazendo ele e por que você deveria fazer algum semelhante. Bom, pessoal, hoje eu posso dizer que eu encerro o meu desafio dos 30 dias. Ou seja, esse é o trigésimo dia que eu faço algum vídeo. Na verdade, eu venho burlando um pouco essa minha regra, por que nem sempre, não foram todos os dias que eu fiz um vídeo de fato. Então, teve dias que eu fiz um vídeo só, teve dias que eu fiz dois ou três vídeos, teve dias que eu não fiz nenhum vídeo. E teve dias que eu postei alguns vídeos e não postei outros, então eu não fiz corretamente todos os 30 dias. Mas a grande ideia, a grande questão é que eu consegui terminar eles. E certamente, qualquer desafio que você fizer com você mesmo, você vai ser capaz de superar eles e de executar eles. Bom, mas por que eu fiz esse desafio em primeira mão? Por que eu decidi começar a fazer vários vídeos, ou melhor, 30 vídeos diretamente e sobre um assunto em específico? Bom, já faz um bom tempo que eu penso em desenvolver algum assunto, que eu penso em ensinar as pessoas alguma coisa. E primeiro, primordialmente, eu queria ensinar sobre desenvolvimento pessoal. Mas eu nunca soube como fazer, como ensinar as pessoas sobre alguma coisa, sobre como ser bem sucedido, por exemplo. Até que, algum tempo atrás, eu comecei a entrar no mundo do marketing digital. Então, hoje em dia, eu já sei que existem várias ferramentas que a gente pode usar para começar a ensinar as pessoas algum assunto. E eu decidi começar a ensinar as pessoas sobre investimentos imobiliários. Então, eu comecei a agir para isso. Eu comecei a escrever artigos, eu comecei até a escrever livros. Então, eu escrevi mais de um livro, apesar de eu ainda não ter lançado esses livros, para as pessoas poderem ler esses livros. Mas a grande ideia é que eu não conseguia fazer esse negócio andar. Então, depois de ler um artigo sobre um cara que falava sobre desenvolvimento pessoal, que é o artigo do Zen Habits, que é um blog americano, e esse cara já fez vários desafios com ele mesmo, para escrever, para criar novos hábitos, entre outros. E eu decidi fazer esse desafio para mim mesmo, de forma que eu iria conseguir desenvolver a minha habilidade em falar em público, iria conseguir desenvolver essa série de conteúdos de alto valor para as pessoas que me ouvem, e iria criar esse hábito de fazer vídeos de alta qualidade. Então, a grande ideia de fazer os vídeos é criar esses hábitos, é criar esse hábito. Então, seja lá o que for que você quer fazer da vida, é super importante que você crie o hábito de fazer aquilo. E através do desafio dos 30 dias, você pode sim. E eu digo que você pode, porque é preciso ter dois requisitos básicos para te ser bem sucedido em qualquer coisa. E esses dois requisitos são começar e continuar fazendo isso por pelo menos 21 dias. Por que que tem que começar? Bom, qualquer coisa que você for fazer, é preciso dar o primeiro passo. É preciso começar a agir. Se você quer investir em imóvel, é preciso dar o primeiro passo e começar a procurar e buscar por imóveis. É preciso escolher qual tipo de imóvel você quer. É preciso escolher que tipo de estratégia você vai usar. É preciso criar um plano. É preciso ir atrás e conhecer os corretores. É preciso fazer várias coisas. Mas, então, o primeiro passo é começar. E o segundo passo é continuar fazendo isso, continuar tendo esse hábito de fazer isso por 21 dias. E por 21 dias é porque existem muitos estudos que mostram que para a pessoa implementar um hábito, para que um hábito seja consagrado na vida de uma pessoa, é preciso fazer aquilo por pelo menos 21 dias. E ao fazer alguma coisa por 30 dias consecutivas, certamente você vai ter integrado esse hábito à sua vida, de alguma forma. E esse desafio também é aquilo que te faz sair da sua zona de conforto. E ao sair da sua zona de conforto, você começa a buscar coisas novas, você começa a expandir, você começa a ver a vida de maneira diferente. E você também cria uma habilidade nova. Uma habilidade que até então você não tinha. Eu não tinha a habilidade de falar em público na frente da câmera, de falar fluentemente. e dizer o que eu tenho para dizer. Se você vê o meu primeiro vídeo, certamente eu vou estar muito mais duro, muito mais inseguro, quanto a falar na frente da câmera. Hoje em dia, isso já está bem melhor, apesar de não estar perfeito. Mas é um processo que vai demorar ainda algum tempo, até que o meu vídeo se torne perfeito na frente da câmera. Pessoal, eu sugiro que vocês comecem a fazer desafios de 30 dias para vocês mesmos. Pode ser alguma coisa bem pequena. Você pode fazer um desafio de 30 dias, por exemplo, no suco que você vai tomar. Então eu fiz esse desafio também para o suco verde. Então eu já sei há algum tempo que suco verde é muito bom para a nossa vitalidade, para a nossa energia, entre outras coisas. Então eu comecei a implementar o desafio dos 30 dias para o suco verde, aonde eu faço e tomo todos os dias pelo menos um copo de suco verde. Você pode fazer isso para qualquer área que você queira se desenvolver e criar um novo hábito e um novo hábito positivo. Pessoal, eu estou muito feliz de ter acabado esse desafio de agora e provavelmente eu vá criar novos desafios para mim mesmo e eu sugiro que você também faça o mesmo. Escolha alguma coisa que você quer se desafiar, que você quer sair da sua zona de conforto e comece a fazer isso e a fazer isso por pelo menos 21 dias. Eu sugiro o desafio dos 30 dias porque ele vai dar um reenforço a mais no processo. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, deixe aqui um comentário dizendo o que achou do desafio dos 30 dias e assina aqui em cima o canal do YouTube e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. 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 E aí E aí